A Lanciei, pra você, apaixonar a rocha, a rocha É pra quem tá apaixonado Um sorriso tão inexplicado, conquistou o meu coração E mudou a minha vida, com a força da paixão Sua boca tocou em minha boca, o teu beijo tem sabor de mel Quando você toca em meu corpo, de prazer me leva ao céu Eu quero te beijar todinha, vem aqui me aquecer Não esqueça essa boca linda, quero noites de prazer Venha ser o meu amor, eu sou louco por você Eu quero dormir contigo e ao seu lado amanhecer Eu quero te beijar todinha, vem aqui me aquecer Não esqueça essa boca linda, quero noites de prazer Venha ser o meu amor, eu sou louco por você Eu quero dormir contigo e ao seu lado amanhecer Com você eu quero sempre estar Pra construir um lindo sonho Vem fazer parte da minha vida É muito amor que te propõe Com você eu quero sempre estar Pra construir um lindo sonho Vem fazer parte da minha vida É muito amor que te propõe Eu quero te beijar todinha, vem aqui me aquecer Não esqueça essa boca linda, quero noites de prazer Venha ser o meu amor, eu sou louco por você Eu quero dormir contigo e ao seu lado amanhecer Eu quero te beijar todinha, vem aqui me aquecer Não esqueça essa boca linda, quero noites de prazer Venha ser o meu amor, eu sou louco por você Eu quero dormir contigo e ao seu lado amanhecer Eu quero dormir contigo e ao seu lado amanhecer Eu quero dormir contigo e ao seu lado amanhecer Conquistou meu coração E mudou a minha vida Com a força da paixão Sua boca tocou em minha boca O teu beijo tem sabor de mel Quando você toca em meu corpo De prazer me leva ao céu Eu quero te beijar todinha, vem aqui me aquecer Não esqueça essa boca linda, quero noites de prazer Venha ser o meu amor, eu sou louco por você Eu quero dormir contigo e ao seu lado amanhecer Eu quero te beijar todinha, vem aqui me aquecer Não esqueça essa boca linda, quero noites de prazer Venha ser o meu amor, eu sou louco por você Eu quero dormir contigo e ao seu lado amanhecer Se você quiser dormir contigo e ao seu lado amanhecer Até amanhecer O meu amor, eu sou louco por você Eu quero ver só as mina Dançando, chamegando e arrochando, viu? Essa dança é muito louca e você vai aprender Entra, entra nessa rocha e não pare de mexer Põe a mão no joelhinho que o bicho vai pegar Se prepare, se prepare para começar E bata um bubom da gostosa Mas só se ela convidar E bata um bubom da gostosa E bata um bubom da gostosa Mas só se ela convidar Arrocha bem gostoso, vai! Olha o chamegado dessa menina Meu Deus do céu! As mina que estão quebrando Tão querendo é beijar Se elas não beijam você Elas só vão arrochar Se prepare, se prepare para o tchan Quero ver você quebrar No swing desse som E batam bubom da gostosa E batam bubom da gostosa Fala só se ela convidar Essa dança é muito louca e você vai aprender Entra, entra nessa rocha e não pare de mexer Põe a mão no joelhinho que o bicho vai pegar Se prepare, se prepare para começar E batam bubom da gostosa E batam bubom da gostosa E batam bubom da gostosa Mas só se ela convidar E batam bubom da gostosa E batam bubom da gostosa E batam bubom da gostosa Mas só se ela convidar Bora, vambora roxa com o balance, ei mulherada Arrocha, arrocha, vai, vai, arrocha Desce com um copo de ré de uma garrafa de tequila Hoje estou pagando pra você e sua amiga Aí as minas viram e vai virar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar Que meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as minas viram e vai virar Aí as minas viram e vai virar Ai, 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 ai Alô, garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai, é desanda E aquela mina ali pergunta se ela prefere tomar uísque ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai Desce com um copo de ré de uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as minas piram e vai piram Quando eu falar, sou amigo do Neymar Que meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as minas piram e vai piram Aí as minas piram e vai Aí as minas piram e vai Alô, garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai, é desanda E aquela mina ali pergunta se ela prefere tomar uísque ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai Desce com um copo de ré de uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as minas piram e vai piram Quando eu falar, eu sou amigo do Neymar E meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as minas piram e vai piram Aí as minas piram e vai Aí as minas piram e vai Aí as minas piram e vai pegar Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca Ralei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você piscou pra mim dizendo que sou acompanhada E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um sinal de esforço alto, um jeito de sapato gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não me escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não me escapa não Peguei o seu cabelo, você disse que ficou louca Ralei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você piscou pra mim dizendo que sou acompanhada E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um sinal de esforço alto, um jeito de sapato gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não me escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não me escapa não Se eu te pego, seu de beijo 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 Vou brincando com esse fogo Acho que vou me queimar Esse caso vai me deixar louco Isso não vai prestar Diz que está acabando o seu amor por ele Caio no seu jogo, sou uma presa fácil Mente o tempo todo, mas eu não me importo Eu quero seus beijos, dormir nos seus braços Você fica com ele e depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, eu te amo demais Você fica com ele e depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, eu te amo demais Vou brincando com esse fogo Acho que vou me queimar Esse caso vai me deixar louco Isso não vai prestar Diz que está acabando o seu amor por ele Caio no seu jogo, sou uma presa fácil Mente o tempo todo, mas eu não me importo Eu quero seus beijos, dormir nos seus braços Você fica com ele e depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, eu te amo demais Você fica com ele e depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, eu te amo demais Você fica com ele e depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, eu te amo demais Mulher bandida, eu te amo demais Mulher bandida, eu te amo demais Esse arrocha é do jeitinho que eu gosto As minas piram, meu irmão Vem com o balacê, arrocha A noite passada vi você discutindo Com seu namorado, parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fugir Então disse pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana Sai com os amigos, faz se divertir Mas você não percebe, ele tem mais 20 mulheres Porque vai se prender Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, cada vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não esquece Chora, isso é que é sem meu calor E chora, cada vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor E chora, ele não te merece Chora, porque não esquece Chora, isso é que é sem meu calor Mas você não percebe, ele tem mais 20 mulheres Porque vai se prender Ele te pede desculpa Você é apaixonada Sempre volta pra ele Medita e se ferir Mas pra que se iludir Eu estou aqui E sei que você é minha alma Falta só decidir Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir Mas você não percebe Ele tem mais 20 mulheres Porque vai se prender Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê? Vai se prender Quero ouvir E chora, cada vez que me vê Chora, eu quero você E chora, sinto falta desse amor E chora, ele não te merece E chora, porque não esquece E chora, isso é que é sem meu calor E chora, cada vez que me vê E chora, eu quero você E chora, sinto falta desse amor E chora, ele não te merece E chora, porque não esquece E chora, isso é que é sem meu calor Música